Fala pessoal, nos últimos dias eu tenho falado aqui com você sobre possíveis chegadas, possíveis saídas, contratações, sondagens no time masculino do Internacional. Afinal, 2023 será um ano importantíssimo de retorno à Copa Libertadores da América. Mas o que muitos colorados não sabem é que neste momento, enquanto eu falo aqui com vocês, está ocorrendo um verdadeiro desmanche no time feminino do Internacional. E assim como 2023 marcará o retorno do time masculino do Inter à Copa Libertadores da América, a maior competição do continente, também marcará a presença das gurias coloradas na Copa Libertadores da América. O time feminino do Internacional foi vice-campeão brasileiro, registrando recorde de público no estádio Beira Rio e recorde de público também no estádio do Corinthians, onde infelizmente acabamos perdendo a final. Temos uma vaga histórica na Copa Libertadores da América e o que nós estamos vendo é preocupação zero em manter a estrutura do time para o ano que vem. Então, quero conversar com vocês neste vídeo sobre as saídas, sobre o verdadeiro desmanche que as gurias coloradas estão sofrendo. Até o momento da gravação deste vídeo, é importante trazer horário dia, pois só hoje já foram três anúncios de saídas, mas até às 16 horas e 10 minutos do dia 21 de dezembro, quando este vídeo está sendo gravado, já são sete saídas do Internacional. Ou seja, toda a base que foi vice-campeã brasileira já não existe mais. Mas antes, um recadinho importante para ti que é bom de palpite, gosta de colocar um pouquinho mais de emoção assistir os jogos, gosta de apostar, entra lá em kteo.com e cria tua conta usando o cupom de bônus LENON. Colocando meu nome lá, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado até R$100, ou seja, depositando até R$100, tu ganha 20% totalmente extra, totalmente grátis para dar aquele up nas tuas apostas. Mas não se esquece, tem que usar o cupom de bônus LENON na hora de criar tua conta. Bom, vamos lá. O ano de 2022 foi um ano especial para o futebol feminino do Internacional. Conquista de vaga para a Copa Libertadores da América, vice-campeonato, vice-título do Brasileirão, recorde de público, visibilidade a nível nacional, transmissão das partidas em rede nacional, em rede nacional de televisão. Mas, infelizmente, nós estamos em uma situação crítica, triste, extremamente delicada no futebol feminino do Internacional. Isto porque, ao contrário do que está acontecendo no futebol masculino, onde a diretoria do Internacional está trabalhando para manter a base, que foi vice-campeã brasileira perdendo o título para o Palmeiras, o contrário está acontecendo no feminino. As gurias estão indo embora. Está havendo um verdadeiro desmanche. Ao contrário do que aconteceu no futebol masculino, no orçamento que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, que planeja aumentar os gastos, os custos, em elenco, para montar o elenco qualificado e disputar a Copa Libertadores da América, no futebol feminino, no mesmo planejamento orçamentário, há uma queda de receita, há uma queda de verba quase de um milhão e meio de reais. Ou seja, enquanto a diretoria do Inter vai aumentar o investimento injustificável no futebol masculino, corta a verba no futebol feminino. Lembrando, ambos os times estão na Copa Libertadores da América, cada um em sua categoria. E antes que venha o malandrinho aqui dizer, mas Lennon, o futebol masculino envolve muito mais dinheiro. Eu sei, eu sei que envolve muito mais dinheiro, envolve mais patrocinadores, envolve mais público, eu sei disso. Eu não sou inocente. Mas nada, absolutamente nada, justifica que a verba para o futebol feminino, em um ano de Libertadores da América, após ter sido vice-campeão brasileiro. Após toda a visibilidade que foi dada no ano de 2022, esta verba caia desta maneira. Quase um milhão e meio de reais a menos que no ano de 2022. E diante disto, o Inter está sofrendo uma verdadeira debandada, inclusive com perdas irreparáveis. Começou com Fabi Simões, a mulher Grenal, a maior artilheira da história do futebol feminino do Internacional, que saiu do clube, conforme ela mesma, em entrevista para Nani Quemelo, da Rádio Inferno, porque o clube queria reduzir seu salário em 30%. A própria Fabi Simões disse que ela queria seguir no Inter e não queria aumento salarial para renovar. Só queria manter o salário que ela já vinha ganhando. Mas não, foi imposto pelo clube, conforme a própria atleta, 30% de redução ou que saísse. Ela acabou saindo. E além de Fabi Simões, outras seis atletas já deixaram o Internacional. Um verdadeiro desmanche, uma verdadeira debandada para um ano tão importante como será o ano de 2023. E após um ano tão importante como foi o ano de 2022. São elas, Fabi Simões, Milene Fernandes, Ju Ferreira, Mariana Zanella, Isabela Chagas, atacante Lelê e agora, hoje, confirmado também, a saída da zagueira Sorriso. Ela que estava há cinco anos no Internacional. Ou seja, somente aí já são sete jogadoras da base, que foi vice-campeã brasileira, conquistando vaga para a Copa Libertadores da América, que deixam o clube. Mas não para por aí. Conforme informações de colegas de imprensa, Duda Sampaio também deve estar deixando o Internacional e indo para o Corinthians. Para quem não está por dentro do futebol feminino, a Duda Sampaio foi nada mais, nada menos, que eleita a melhor meia do campeonato brasileiro feminino. Não somente isso. Ela foi escolhida a craque do futebol feminino no Brasil em 2022. Uma perda irreparável. Não tem como repor uma perda desse tamanho se realmente for confirmada. Ou seja, confirmada a saída de Duda Sampaio, já serão oito saídas. Oito saídas da base que foi vice-campeã brasileira. Com uma queda de orçamento, uma queda de verba para um ano tão importante. E agora trazendo, apesar de eu não gostar de fazer essas comparações, mas trazendo para o universo do futebol masculino. Se hoje, oito jogadores da base do time de Mano Menezes, que foi vice-campeão brasileiro, saíssem do clube, estaria um auê enorme. Uma revolta gigante por parte da torcida colorada. Mas isso acontecendo no futebol feminino, parece que tem poucos holofotes. É grave, é gravíssimo o que está acontecendo. Pode ter reposição? Talvez possa ter. Embora em casos como da Fabi Simões e da Duda Sampaio, acredito que não tem como chegar alguém à altura, mas pode ter algumas reposições. Mas até este momento, 21 de dezembro de 2022, o futebol feminino do Internacional está, digamos que, acabando. Está tendo um desmanche, uma debandada, uma queda no orçamento para um ano tão importante que será 2023, ano de Copa Libertadores da América. É injustificável. Não há absolutamente nada que justifique o que está acontecendo. Em relação à Duda Sampaio, a diretora do Internacional diz que está fazendo esforços para manter a jogadora, mas que também depende da Duda. Mas que tipo de esforço? Afinal, com Fabi Simões, que tem um grande nome no clube, que tem uma grande história no clube, a nossa mulher Grenal, foi oferecido 30% de redução salarial para ela renovar com o Internacional. O que está sendo oferecido para a Duda Sampaio? Nós estamos acompanhando um absurdo no futebol feminino e que se estivesse acontecendo no futebol masculino, estaria uma revolta geral. Eu peço para ti, torcedor e torcedora do Internacional, use da sua voz. Proteste contra isso. Cobre da diretoria do Internacional reposição. Busque entender o que está acontecendo nas gurias coloradas. Agora, novamente, fazendo a tal comparação, mas só para deixar claro, os títulos que o time masculino não ganhou nos últimos anos, os grenais que o time masculino não ganhou nos últimos anos, o feminino ganhou. As gurias coloradas representam muito bem a camisa do Internacional e não merecem a maneira com que as coisas estão sendo feitas. Não é normal, não é normal uma equipe perder oito jogadoras numa tacada só. Não é normal um time que é vice-campeão brasileiro perder toda a sua base numa tacada só. Tem coisa muito errada acontecendo. Tem coisa muito ruim acontecendo em relação ao futebol feminino do Internacional. E não pode ficar assim. Nós, colorados, precisamos cobrar. Pois assim como o time masculino estará mais libertadores, o feminino também estará. E ambos precisam de reforços e ambos precisam manter a sua base. No feminino, não dá mais, infelizmente. Mas as coisas precisam se recompor. Precisam se reerguer. Não é possível que o Inter sofra esse desmanche e não contrate pelo menos altura. Ou tente alcançar pelo menos parte da qualidade técnica que está perdendo. E antes de encerrar, eu te faço um convite especial. Caso tu ainda não seja inscrito no canal, gosta de estar sempre muito bem informado em relação ao Internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e vai em ativar todas as notificações. Assim tu não perde nada. Todo vídeo novo, toda informação nova, tu acaba recebendo notificação no teu celular, no teu computador, na tua televisão. Mas não se esquece, tem que clicar no sininho e ir em todas as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.